A minha proposta é buscar uma reposição linear. Nós estamos falando de reposição inflacionária. Ou seja, você está querendo contemplar os agentes da segurança pública com uma reposição inflacionária. Por que então não valorizar mais quem ganha menos? Porque o que ganha menos é o que mais sente a inflação. Por exemplo, o Praça que ganha 4 mil vai sentir muito mais a inflação do seu salário com relação ao coronel que ganha 26, 27 mil reais. E a proposta do governo vai de contra essa justiça. Tanto é que o coronel que mais ganha vai ganhar uma reposição de 5 mil 600 e poucos reais enquanto o Praça vai ganhar uma reposição de 1 mil e 400. Ou seja, não faz justiça. Claro que ajuda, tudo ajuda, mas a gente pode melhorar ainda mais. Por isso a minha proposta é juntar todo o montante disponibilizado pelo governo sem aumentar um real a mais do orçamento, aquilo que ele disponibilizou e fazer uma distribuição igualitária. Desta forma, a reposição igual para todos, de um bom valor de 2.123 reais para o Praça e para o coronel. Eu fui para finanças, comecei a trabalhar na comissão esta semana e a gente deve estar pedindo para que ele jogue isso para frente para que a gente possa trabalhar e convencer os deputados, sensibilizá-los da importância da minha emenda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho